Fala lá meus queridos amigos, hoje nós vamos te ensinar a acabar com pulgas, carrapatos e piolhos por menos de um real e o melhor de tudo, com segurança e efeito prolongado. Quer descobrir como fazer essa mágica? Então fica com a Zó Médica. Bom pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário aqui da Zó Médica e o vídeo de hoje vai te ensinar a economizar dinheiro, que é o famoso din-din pois você vai conseguir acabar com pulgas, carrapatos e piolhos em casa e não vai ter que comprar aqueles medicamentos mais onerosos, que são os medicamentos mais caros apesar de que preço é relativo, já que você pode comprar esses medicamentos mais caros por prevenção, fazendo administração recorrente ou então para tratar e quando você vê seu animal assim, você assusta, usa o medicamento e resolve o problema então o cara é relativo, por quê? Porque ele resolveu um problema seu então ele foi até barato. Mas hoje com esse medicamento que a gente vai passar você vai acabar com esses parasitas de modo certeiro e muito, mas muito barato como a gente falou, menos de um real por dose, dependendo do peso do seu animal e se o animal for, por exemplo, de 40 kg, o máximo que fica é uns 5, 6 reais e além de falar do medicamento, nós vamos te ensinar a dose certinha para você administrar para o seu pet com segurança, já que como dizia minha professora, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Todo medicamento pode intoxicar o animal dependendo da dose, por isso é importante nós sabemos sempre sobre osologia, que é uma palavra bonitinha que representa a forma de administração e além disso tudo, a gente vai te passar um intervalo entre essas doses e te explicar mais sobre esse princípio ativo do medicamento, que é a base que faz o efeito que a gente quer, ou seja, matar pouca, carrapato e piolho já que você tem sim que conhecer o que está aplicando no seu animal por esse motivo e muitos outros, eu te convido para se inscrever no nosso canal do YouTube clicar no botãozinho vermelho, para não perder nenhum conteúdo valioso que a gente coloca aqui e muito conteúdo para você economizar também com o seu pet fora que o Lucas sempre deixa aqui as nossas redes sociais para você seguir e acompanhar nosso trabalho por lá e além do nosso dia a dia, a gente coloca dicas todos os dias para vocês e esse remédio é muito bom, principalmente se você tem muitos animais, tem ONG ou ajuda animais de outras pessoas, o medicamento vai te ajudar muito porque a gente sabe que tratar um animal é caro, imagina para quem tem vários e ajuda vários animais ainda mais no verão, que a quantidade desses parasitas é enorme devido às condições favoráveis para eles se desenvolverem e multiplicarem nessa época do ano e pouca gente conhece esse produto e para falar a verdade, tem pouco tempo também que eu conheço e o preço dele, como eu falei, é minúsculo, menos de um real por dose por isso, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas já que a partir do momento que eu conheci esse medicamento eu vim aqui produzir um vídeo para ajudar vocês e o medicamento é esse aqui, olha, que o Lucas colocou para vocês é só você digitar Fipronil por ONG no Google que você consegue encontrar ele Fipronil é muito barato, é por volta de uns 130 reais, 140 reais mais ou menos e dá para você fazer o tratamento de pulgas, carrapadas e piúres de vários e vários animais o que sai proporcionalmente falando menos de um real por dose dependendo do peso do seu animal e como nós estamos falando de economia, economize também na hidratação do seu animal acessando esses dois vídeos que eu vou deixar aqui em cima para vocês neles a gente ensina para você aprender hoje a fazer soro caseiro tanto para cão quanto para gato e além de ensinar a fórmula, a gente fala quando você usar, os ingredientes para usar que seria a fórmula propriamente dita e qual a quantidade a ser administrada para o animal são dois vídeos, um para cão e um para gato e a gente sabe que soro a gente utiliza toda hora, então faz em casa e economiza voltando ao medicamento, não sei se vocês são detalhistas e perceberam, mas tem um boi na capa mas aí você me pergunta, nossa doutor Marco, mas tem um boi na capa e eu tenho um cachorro ou um gato e sim, eu concordo que tem um boi na capa, mas só que o que a gente está analisando aqui é o princípio ativo que é fipronil e a gente usa também fipronil em cães e gatos é o mesmo princípio ativo, porém com nomes diferentes e pode ficar tranquila, pode usar mesmo com boi, porque ele tem muita segurança para o seu animal e é aí que vem aquela questão que eu falei da dosagem, você tem que saber da dosagem correta para não intoxicar seu animal até um medicamento que é para uso em cão e gato, se for uma dose exorbitante vai intoxicar e pode levar seu animal inclusive a óbito e mais para frente no vídeo nós vamos falar quanto você usa desse medicamento que é super barato e essa segurança é comprovada na prática já que a gente utiliza fipronil spray para cães e gatos e eles podem ser usados para animais a partir de 2 dias de vida mas não é o caso desse, esse a gente aplica na nuca e a segurança de aplicação desse remédio na nuca foi demonstrada em filhotes de cães a partir de 8 semanas de idade mesmo quando administrado em intervalos de 28 durante 6 aplicações consecutivas em doses até 5 vezes mais altas que a dose recomendada para você ver a segurança desse medicamento e ele é purom, ou seja, não é de tomar o certo é você pingar na nuca do animal puxa o produto, afasta o pelo da nuca e a gente indica aplicar na nuca pelo motivo de que o animal pode lamber o produto aí sim causa intoxicação principalmente em gato que é malabarista e consegue lamber todas as regiões do corpo exceto a nuca e a única coisa chata desse produto entre aspas chata já que tem uma vantagem em relação a isso que eu falarei mais para frente é que ele é vermelho ou meio rosado e cães brancos como Maltese, Spitz Alemão Samoeda, Pastor Canadense e muitas outras raças de cães e gatos brancos podem sujar o pelo mas isso é apenas um detalhe concorda? já que 2 a 3 dias depois da aplicação do medicamento essa coloração tende a sair e se der banho sai também já que o custo benefício vale a pena por essa coloração mas isso pode ser uma vantagem pois geralmente quem tem muitos animais pode confundir se aplicou ou não nesse animal e para não confundir a coloração é extremamente importante pois marca o animal que foi medicado lembrando que esse produto a base de fipronil não é repelente e sim ele mata pulgas, carrapados e piores mastigadores que entrarem em contato com o animal e os carrapados estão mortos nas primeiras 48 horas após contato com o produto por essa razão a possibilidade de transmissão de doença infecciosa não pode ser completamente excluída e a maioria dos carrapados mortos cairá do corpo do animal enquanto os que permanecem poderão ser retirados facilmente e as formas imaturas das pulgas já presentes no ambiente no momento da aplicação como ovos, larvas e pulpas podem continuar seus ciclos havendo reinfestação mesmo após o tratamento desse modo para diminuir a infestação ambiental uma completa limpeza e aspiração do ambiente em que o animal se encontra incluindo cobertores e mantas deve ser realizado pelo uso de produtos adequados para essa finalidade e isso que eu falei é extremamente importante porque você pode utilizar esse produto em todos os animais e perceber que não foi tão eficaz e por que que acontece isso? porque 95% dos parasitas se encontram no ambiente então a quantidade de pulga carrapato que você vê no seu animal representa apenas 5% do tanto deles do ambiente inclusive nessa pirâmide aqui de parasita que o Lucas está colocando para vocês mostra muito bem isso na qual 5% que é o topo da pirâmide são os parasitas adultos que você enxerga vendo o animal que são visíveis aos nossos olhos e 95% que é o restante da pirâmide que são invisíveis aos nossos olhos a gente pode destacar ovos, larvas e pulpas e depois que você aplica esse medicamento não é para dar banho imediatamente ou algumas horas depois que aplicar o produto pois ele vai perder o efeito o ideal é aplicar logo após o banho e por que que eu estou falando isso? porque o fipronil ele apresenta afinidade pela gordura presente na superfície da pele e nos folículos pilosos sendo constantemente rescretados junto a secreção sebácea sobre a pele e pelo dos animais o que resulta em seu longo período de efeito residual quando você utiliza esse medicamento na pele do animal ele é absorvido e fica armazenado ali nessas glândulas como a gente falou anteriormente por isso que o banho imediatamente após a aplicação ou horas depois da aplicação ele prejudica essa absorção já que o efeito do fipronil não é imediato e sim demora algumas horas para apresentar efeito no animal e uma vez que ele é absorvido ele ao longo da duração vai eliminando o produto da glândula sebácea para o restante do corpo do animal e consequência disso tem um efeito prolongado para matar pulgas, piolhos e carrapatos e qual que é a dose desse produto tanto para cão quanto para gato e a dose que você utiliza para não intoxicar seu animal é de 1ml para cada 10kg vamos imaginar aqui olha o nosso cachorrão vamos supor que ele pesa 10kg então você pega 1ml desse produto afasta o pelo e joga na nuca mas esse cachorrão não pesa 10kg ele pesa algumas gramas vamos supor que ele pesa 500 gramas o que que você faz? você pega 0,05ml do produto e aplica no cão agora vamos supor que você tem um gato então vou deixar o nosso cachorrão aqui e o gato pesa 3kg quantos ml você aplica? é simples é 1ml para 10kg 3kg então você vai aplicar 0,03ml olha o rendimento desse produto vamos supor que esse produto custa 100 reais e vem 1 litro ou seja, cada ml custa 1 real então para esse gato de 3kg você vai gastar 30 centavos para proteger ele contra pulgas, carrapatos e piolhos é muito barato e qual que é a duração desse medicamento depois que você aplica? a duração é de 30 dias mas pode reduzir o intervalo entre as doses se for necessário vocês viram pessoal que esse produto é muito barato e vale a pena ter em casa principalmente se você tem vários cães vários gatos ou você quer ajudar algum animal de rua ou ajudar alguma pessoa e não esqueça de compartilhar essa informação para mais pessoas já que isso vai contribuir para salvar muitas vidas inclusive ajudar várias pessoas a economizarem dinheiro espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele tenha sido muito útil para você, seu pet e sua família então te espero no próximo vídeo